Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito que venha. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridas irmãs e irmãos, nós nos reunimos mais uma vez. Celebramos hoje a terça-feira da quarta semana da quaresma. Trazemos diante do Senhor nossas vidas, o que temos e somos. Eu te convido a pensar nas tuas falhas, nos teus pecados e juntos confessarmos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos, irmãos e irmãs. Neste momento, diante do Senhor, colocamos nossas vidas, nosso mundo, por todas as nossas intenções, todos aqueles que me pediram por suas intenções, as intenções que você traz no seu coração, é hora de colocar nas mãos do Senhor. Rezamos hoje, de modo especial, por Amanda Soares, que está em trabalho de parto, a nora do Diácono Álvaro, aqui de Loa. Pedimos por ela, por todos aqueles que estão nos hospitais também, e que precisam das nossas orações. Por todos os nossos irmãos e irmãs falecidos nós rezamos, aqueles que faleceram em decorrência da epidemia que vivemos. Também pedimos hoje, pela alma de Manuel Araújo Pedrosa, aqueles que moram aqui, eles faleceram no Brasil, seus filhos, nora, netos, moram aqui na região de Loa, Massachusetts, e rezamos por todos aqueles que sofrem neste momento. Também pedimos por aqueles que lutam para que passemos, como humanidade, passemos da melhor maneira possível este momento tão difícil, os profissionais da saúde, aqueles que dão suporte, aqueles que trabalham na manutenção das cidades, na manutenção dos alimentos, professores que trabalham online, aqueles que estão sem poder sair de casa. Peçamos por todos os desempregados, por todos os que sofrem, por todos aqueles que mais necessitam. Oremos. Fazei, Senhor, que a observância deste santo tempo da quaresma dispõe o coração dos vossos fiéis para celebrarem dignamente o mistério pascal e anunciarem a todos os homens a alegria da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos com atenção a Palavra do Senhor. A nossa primeira leitura hoje é retirada da profecia de Ezequiel, capítulo 47, depois rezaremos o Salmo 45 e no Evangelho nós meditaremos no capítulo 5º do Evangelista São João. Ouçamos atentos a Palavra do Senhor. Leitura da profecia de Ezequiel Naqueles dias, o anjo fez-me voltar até a entrada do templo e eis que saía a água da parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos, mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar a não ser a nado. Ele me disse, Viste, filho do homem? Depois fez-me caminhar de volta para a margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. Então ele me disse, Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Senhor, para nós, é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Os braços de um rio vêm trazer alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Deus do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vim de ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no Universo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Criai em mim, Senhor, um coração puro. Daime de novo a alegria da salvação. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina chamada em hebraico Betsatá ou Bethesda, que tem cinco pórticos. Ali jazia um grande número de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Estava ali também um homem enfermo, havia trinta e oito anos. Ao vê-lo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus perguntou-lhe, queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe, Senhor,